Quero inicialmente dar bom dia a todos e todas, dizer da nossa satisfação com esse primeiro seminário. Nós estamos discutindo esse tema há algum tempo e é a primeira oportunidade que a gente tem de externalizar a nossa perspectiva em relação a uma definição de cooperativas, um arcabouço teórico para analisar isso. A gente sabe que na década de 70, 80, houve uma discussão bem forte, teórica, sobre uma definição de cooperativas, sobre a teoria cooperativista. Nos anos recentes não tem muito essa discussão. Então, é uma oportunidade. A gente observa que esse conceito evoluiu muito ao longo da teoria e é a perspectiva que a gente vai trazer para discutir aqui. Então, nós estamos bastante otimistas em ter uma boa discussão aqui. Depois, a gente seguir com essa discussão e construir um grupo para estar permanentemente envolvido nessa discussão. Então, estão todos convidados aí a participarem desse debate nosso. Obrigado, Marcelo. Posso tocar, então? Bom, senhores, senhoras, senhoritas, é com prazer, então, que a gente comece a nossa conversa. E o tema da nossa conversa, acho que o Marcelo já colocou bem, ele vem de um conjunto de conversas que a gente foi tendo, discutindo cooperativas e cooperativismo no Brasil, com um pouco mais de ênfase sobre a parte das cooperativas agropecuárias, talvez por nossa afinidade, né? Então, a proposta da gente conversar hoje é cooperativismo e cooperativas, conceitos de dados no Brasil, alguma coisa de dados no Brasil. Para fazer isso, a nossa agenda, eu pretendo fazer isso praticamente em três partes. A parte um é um pouco dessa ideia, desse conceito, ou de debater um pouco mais o conceito de cooperativismo e cooperativas. E, na verdade, talvez aqui, nessa parte, eu penso que ela seja uma discussão bem sobre o nosso atual framework. E aí é muito importante que a gente se concentre nisso e olhe como que as coisas estão. Daí a gente entra apresentando alguns dados no Brasil e aí eu acho que é muito mais informativo. Penso que aqui tem algumas informações relevantes, obviamente, mas, assim, talvez isso vai ser a segunda parte. E a terceira parte era para falar um pouco sobre a atuação econômica dessas cooperativas, mas eu penso que ela é a última parte mesmo. e para a gente tentar seguir o cronograma, a nossa proposta do que a gente pretende aqui. Se der tempo, a gente pode, ali na frente, falar um pouco sobre a atuação econômica, mas eu penso que a parte um e a parte dois são as principais partes dessa nossa conversa. Bom, para entrar na parte um, e aí o foco é cooperativismo. Quando a gente trabalha com a ideia de cooperativismo, está bem claro na literatura, e aí se a gente pegar os livros que abordam a história do pensamento econômico, a gente vai ver que cooperativismo é uma doutrina econômica. E ela é uma doutrina econômica baseada nos socialistas utópicos. Aqui eu imagino que todos que estudaram, que estudam ou que estão aqui hoje já passaram por essa literatura, por essa revisão de literatura. Então, não precisamos aqui discutir Fourier, a gente não precisa discutir nenhum socialista utópico. acho que tem um foco bem específico para esse tipo de literatura. É uma coisa inegável. A doutrina econômica. Davi? Oi? Só um segundo. Os slides não estão aparecendo grande na tela, está aparecendo você. Ixi. É isso mesmo? Não sei, Ricardo. O Eduardo... O senhor está usando a câmera do computador ou do smartphone, professor? Do computador. Eu estou aparecendo, eu estou transmitindo pelo computador. A câmera? A apresentação. A câmera? A câmera? Não, a câmera também. Mas eu posso desligar o celular, se quiser. Caso vocês queiram visualizar a apresentação em tela maior, clica no botãozinho fixado na tela da apresentação, que aí vocês vão ter a visibilidade maior, tá? Eu fiz isso. Estou vendo a tela. A tela da apresentação. Está aparecendo a tela, então, é isso? Da apresentação? Partiu. Se a gente fixar, se a gente fixar, aí sim a gente visualiza a sua apresentação sem problema algum. Tá. Bom, de qualquer forma, eu saio aqui, eu saio do celular. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Para todo mundo independente. Pronto. Deu certo? Tá tranquilo, professor. Pode seguir como estava mesmo, normal. Tá bom. Bom, então tá. A doutrina econômica, ela vem, se estabelece, e ela tem uma base toda de literatura a respeito. Então, muito do que acontece no movimento cooperativista vem com essa ideia da Revolução Industrial, lá de 1844, e aí tem esse texto, eu estou destacando esse texto do Norse, que é um texto que aparece no American Economic Review, especificamente mostrando como que esse movimento cresceu, enfim. O ponto chave é que, quando a gente está falando de fazer um apronte teórico sobre cooperativismo, a gente tem ali algumas questões que a gente precisaria, talvez, olhar com muita delicadeza. Uma coisa é o que a gente traz de doutrina. Outra coisa é o que a gente tem de teoria. Então, se a gente está tentando olhar para esse processo e tentando fazer uma abordagem teórica, a gente precisaria separar bem e ter muito claro essas duas coisas. A primeira delas, e quando a gente está falando do cooperativismo enquanto doutrina econômica, a doutrina é baseada em princípios e valores, ela tem um suporte, uma crença que não necessariamente você consegue demonstrar, porque você acredita, mas não necessariamente consegue demonstrar. Você pode demonstrar em casos, mas não garante a replicação desse caso, do tipo Chapada Gaúcha deu certo, ou lá em São Roque de Minas deu certo. A gente pode fazer aquela abordagem, a gente tem que fazer aquela abordagem, agora isso não significa que isso vai ser sucesso em todos os lugares. Essa é a ideia da demonstração ou da replicação. Então, se o approach vai por um lado de doutrina, essa questão da demonstração é muito difícil de ser seguida. Acho que a próxima tela vai deixar um pouco mais claro isso que estou querendo dizer para vocês. Ao passo que, se a gente vai fazer um approach mais teórico, efetivamente, para ser uma base teórica, a gente tem ali, obviamente, fazendo aqui algumas ressalvas, mas, óbvio, você tem dentro da ciência axiomas, teoremas, hipóteses que a gente consegue testar, mas necessariamente a gente tem métodos que a gente consegue reproduzir, e necessariamente a gente consegue demonstrar, ou exige que a gente demonstre que aquilo vale para aquela condição dado o suporte que a gente está dando para aquilo. Então, separar essas questões e ir olhando para o cooperativismo enquanto doutrina econômica, a gente tende a olhar considerando princípios e valores e as crenças. Não necessariamente a gente faz um approach teórico disso. Esse é um detalhe que eu acho que ele destaca bastante na revisão de literatura que a gente faz no Brasil e no mundo, e isso não é a particularidade do Brasil. Qual é o ponto quando a gente vai falar, então, de cooperativismo e cooperativas? E aqui eu acho que essa tela seja a tela que merece bastante reflexão a respeito. Quando a gente está falando de cooperativismo enquanto doutrina, a gente tem os valores e os princípios do cooperativismo. E aí, quando a gente olha para isso, a pergunta vem, a prática dos princípios e manutenção dos valores garante que aquela organização seja uma cooperativa? E essa pergunta foi muito legal porque foi feita dentro desse grupo que a gente está discutindo isso. Quer dizer, será que quando a gente está dizendo que uma empresa pratica os princípios do cooperativismo ou os princípios que estão estabelecidos lá, e tem valores idênticos ao que nós estamos falando quando consideramos cooperativismo? A gente pode chamar aquela organização econômica de cooperativa? A gente não vê que isso é verdade. A gente vê que pode existir organizações econômicas que praticam exatamente coisas similares aos princípios que não são consideradas ou não são categorizadas ou não se autodenominam de cooperativas. Então, essa primeira pergunta vem no sentido de olhar, será que efetivamente a prática vai garantir que essa organização seja uma cooperativa? E aí a primeira resposta que veio para a gente é não, não necessariamente, porque a gente tem outras empresas, outras organizações, associações, inclusive, condomínios, que têm um princípio muito parecido, mas que não se denomina de cooperativa. Aí ainda tem o outro lado. O fato de ser uma cooperativa ou ter a sua natureza jurídica estabelecida como cooperativa implica na prática dos princípios e valores do cooperativismo? Essa também é outra pergunta muito forte. À medida em que a gente não garante que o fato dela ter ou se autodenominar como cooperativa implica na prática dos princípios do cooperativismo? E aqui tem um outro ponto que é crucial, que é como você verifica se o princípio do cooperativismo está sendo mantido, está sendo praticado. Aqui a gente demandaria dias e semanas discutindo próxis para isso, ou como você efetivamente qualifica se isso é a prática, se a prática está sendo feita. É muito difícil, é muito difícil de mensurar se isso acontece, ou de caracterizar se isso acontece. E por isso, talvez, os nossos estudos de caso sempre, a gente sempre faça isso numa linha de estudo de caso. E difícil de expandir essa lógica, ou essa técnica, ou essa metodologia. Então, baseado nessas duas perguntas, a gente ficou pensando, prática do princípio implica em cooperativas, e a volta é verdadeira? Cooperativas implica a prática dos princípios? A prática do princípio é uma condição necessária para ser cooperativa? É uma condição suficiente para ser cooperativa? Ou, da mesma forma, ser cooperativa é uma condição suficiente para a prática dos princípios? E quando a gente começou a se deparar com esse tipo de discussão, do nosso debate, até quando a gente está querendo trabalhar e olhar para as cooperativas no Brasil, a gente falou, mas espera aí, será que tem organizações que não têm a natureza jurídica no Brasil, natureza jurídica cooperativa, mas que praticam cooperativismo? Será que a gente conseguiria garantir que todas as empresas ou as organizações que estão caracterizadas pela natureza jurídica cooperativas no Brasil, elas efetivamente praticam o cooperativismo? E aí veio a discussão sobre se existiria a falsa cooperativa, se existiria uma cooperativa que, na verdade, é falsa, porque ela tem o nome, mas não pratica o princípio. Ou ela, então, a genuína ou a pseudo... Quando a gente começou a ter esse tipo de conversa, a gente falou, então, espera aí, vamos pensar o seguinte, é possível separar essas duas coisas? É possível que a gente pesquise cooperativismo sem considerar as cooperativas? É possível que a gente pesquise as cooperativas sem considerar a doutrina do cooperativismo? Quando a gente vai fazer a nossa pesquisa ou quando a gente vai orientar uma pesquisa, a gente tem em mente e que esse tipo de situação, a gente faz esse tipo de reflexão? Então, nós fazemos nas nossas pesquisas essa distinção cooperativismo e cooperativas, se uma coisa implica a outra, se uma coisa já está implícita que a outra está acontecendo, aí a gente tem uma constatação que é um pouco... Eu não sei se ela é triste, mas ela é a constatação. Em geral, a gente assume que essas coisas são iguais, que essas coisas se aplicam, e por isso que eu escrevi aqui embaixo, e aqui é uma responsabilidade minha, a gente pesquisa pela crença. A gente, quando pesquisa em cooperativas, e aqui não é só o Brasil, isso é uma figura do mundo, quando a gente pega as pesquisas sobre cooperativas, cooperativismo no Brasil e no mundo, sobre cooperativismo não, mas cooperativas necessariamente, a gente acredita que o cooperativismo está por trás e a gente não olha para esse tipo de... A gente não faz essa distinção. Então, baseado nessa lógica da necessidade de fazer essa distinção, a gente falou, bom, e daí? Como é que isso é tratado no panorama da pesquisa? Então, para fechar um primeiro ponto, seria necessário que a gente parasse para fazer reflexão se cooperativismo implica cooperativas e vice-versa, condição necessária e suficiente, e se o que nós estamos fazendo no nosso trabalho, se essa coisa está implícita, como é que a gente garante que isso acontece? E quando a gente fala, quando a gente entra necessariamente nesse debate, eu penso que aqui, na verdade, tem um caminho vasto para a pesquisa e essas coisas não estão claras na literatura e pouca gente trata sobre isso. E penso que ele é fundamental para a gente seguir adiante. Quando a gente foi olhar, bom, então, dado que as pessoas não fazem muita distinção sobre isso, o que é tratado, como é conceituado cooperativas no mundo, no Brasil e no mundo? É um primeiro texto que eu estou me especializando em garimpar textos, fazer revisão de literatura, e um primeiro texto que deixou claro, pelo menos ao meu ver, que está citado, como que a gente deveria, então, olhar para uma cooperativa, pesquisar uma cooperativa que é do Bacon e Scars, é um texto antigo, de 1932, ele falou, olha, para a gente pesquisar cooperativas, e ele não fala de cooperativismo, ele fala de cooperativas, a gente deveria considerar quatro óticas. Essa ótica é, primeiro, uma social, a sociopolítica, a legal e a econômica. Pela social, entenda as cooperativas como um instrumento de reforma da sociedade ou numa lógica muito próxima da doutrina e numa lógica muito próxima dos socialistas utópicos. A sociopolítica seria, dentro de uma ótica de política pública, o governo deveria imaginar, então, que a cooperativa pode ser um instrumento para melhorar o bem-estar social e daí, portanto, deveria usá-la como instrumento. a parte legal, que é, basicamente, o mundo do direito, trabalhando em cima das características das cooperativas, e a econômica, que seria uma lógica de olhar para as cooperativas para visualizar se essas cooperativas aumentam o bem-estar social dos indivíduos que a compõem. Então, tanto pela visão sociopolítica quanto econômica, as cooperativas são consideradas como um instrumento para a melhoria do bem-estar. O que difere entre elas é que, pela lógica sociopolítica, o governo deveria incentivar essa pesquisa, ou o desenvolvimento dessa organização. Pela lógica econômica, os indivíduos afetados, ou os indivíduos, e, portanto, os cooperados, é que deveriam criar a cooperativa. Então, separando dentro dessas lógicas, aqui acaba sendo uma proposta de como as cooperativas poderiam ser estudadas. No nosso trabalho, o nosso incentivo é de estudar a parte econômica. Agora, é muito importante deixar claro, e aí, um dos textos mais antigos também que eu conheço desse tema, que é o Emilia Noff, é um autor americano, falar, mas a gente vai procurar em vão uma definição de cooperação ou de cooperativas na literatura. Por quê? Porque aqui tem muita multidisciplinaridade. Para fazer o approach de uma cooperativa, para estudar uma cooperativa, necessariamente a gente tem uma questão de multidisciplinaridade. E essa questão é muito importante porque ela permeia os nossos estudos e deveriam sempre ser consideradas na possibilidade, quando formos fazer nossos estudos, considerar a possibilidade de trabalhar isso numa lógica multidisciplinar. Para ainda pegar a parte de conceitos de cooperativas, eu tentei, a gente tentou separar conceitos empíricos e conceitos teóricos. O que são os conceitos empíricos? São aqueles que são dados pelas organizações que representam ou que trabalham com a lógica do bem-estar social. Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, Aliança Cooperativa Internacional, a União Europeia, os Estados Unidos, eles têm dentro dos seus órgãos de atuação junto com as cooperativas, eles têm suas definições e têm alguns conceitos, portanto, que eles destacam e dentro desses conceitos alguns pontos são de destaque e que estão de acordo com o que a gente estuda na parte teórica também. Então, dentro do que a ACI trabalha, ela falou que é uma associação de pessoas. Isso acaba sendo muito forte, esse conceito. É uma associação de pessoas. Isso a gente faz, é óbvio. na União Europeia, além de ter a questão de associação de pessoas, a ideia sempre é de um produto coletivo. Então, quando eu coloco o meu leite ou quando eu coloco o meu crédito dentro da cooperativa, eu estou formando um produto coletivo, descaracterizou o que é do Davi, descaracterizou o que é do Marcelo. quando eu estou fazendo isso via cooperativa, tem uma lógica coletiva que não pode ser quebrada. E nos Estados Unidos também dão um destaque interessante que, óbvio, como a gente já está cansado de saber disso, tem uma lógica de que quanto mais eu uso ou a distribuição vai ser proporcional ao uso. Agora, nos Estados Unidos ainda é interessante destacar que tem uma lógica que as práticas da atividade cooperativa da organização econômica ela segue uma lógica muito similar às práticas de mercado do tipo a esteira onde corta o frango na cooperativa não é diferente da esteira onde corta o frango na BRF. Da Aurora e da BRF o processo de produção é o mesmo eles não diferem o que difere é a forma como aquilo é gerido. Então, esses conceitos empíricos acho que é muito importante inclusive a gente discutir se for o caso em algum outro momento. No Brasil a gente tem um conceito empírico bem estabelecido inclusive legal esses conceitos empíricos inclusive da lei no Brasil esses conceitos empíricos foram muito influenciados por pensadores que estão que estiveram conosco no Brasil e aí eu posso separar de duas formas eu estou concentrando aqui em dois sistemas que de certa forma tem uma representatividade nacional sistema OCB o sistema OCB quando trata e aborda cooperativas ele traz no seu bojo todo o conceito que a professora Diva Pinho trouxe para o Brasil que ela traz essa lógica para o Brasil e é o predomínio da doutrina cooperativista a doutrina do cooperativismo o sistema Unicopas que tem a base da agricultura familiar da economia solidária traz como seu principal mentor pesquisador o principal cerne de ideias o professor Paul Singer e aí eu tive a felicidade inclusive de ter uma conversa muito longa e boa com o professor Paul Singer aqui na USP e o Paul Singer deixou claro eu sou marxista então quando eu coloco as minhas ideias e quando eu olho para o processo das cooperativas eu não consigo discernir eu não consigo separar daquilo que eu acredito então essas duas figuras eles de certa forma afetam os conceitos empíricos usados dentro dessas organizações e eles diferem em determinado momento sobre quem os influenciou no pensamento então de um lado a professora Diva do outro lado o professor Paul Singer e aí óbvio que tem diferença se a gente pegar socialista utópico com o socialismo científico ele vai fazer diferença tá mas de qualquer forma esse também não é o nosso principal ponto aqui porque eu estou olhando isso ainda por uma lógica empírica quando a gente trata necessariamente de conceitos teóricos dados e aí aqui eu vou fazer uma parte só para as cooperativas agropecuárias eu destaco três grandes três autores aqui de forma diferenciada para separar a hora que eu destaco eles separo o que eles pesquisaram porque é um método reproduzido se você pegar esses textos você consegue identificar e separar os principais autores ou como que eles definiram que aqueles eram os autores que eles estão citando nas suas referências de literatura para dizer o que que eles estão de certa forma dizendo então a Livé a Claire Livé ela vai deixar bem claro elementos da economia política ela fala olha o Mills falava isso o Marshall falava isso o Pigot falava isso e o que que esses caras necessariamente falavam a grande discussão era cooperativa afeta bem-estar social e essa pergunta senhoras ainda permanece a gente tem estudos de caso mas a gente não tem uma definição concreta que se eu pegar uma cooperativa que saiu de São Roque e colocar o mesmo modelo aqui talvez no interior de São Paulo de em alguma outra cidade a gente não tem a garantia de que vai dar certo então o que isso traz para a gente é necessariamente o conceito ainda não está fechado bom aí tem dois outros grandes grupos aqui de pesquisadores ou dois outros pesquisadores que eu destaco em termos de referência bibliográfica que é o Stats e o Cook e algumas pessoas que trabalharam com o Mike Cook nesse trabalho e o que que eles colocam e aqui eu acho que tem uma aproximação bem com o que nós estamos falando das pesquisas na atualidade eles classificam as organizações econômicas cooperativas enquanto organizações econômicas da seguinte forma para fazer um estudo sobre cooperativas agropecuárias a gente pode considerar que a literatura separe em quatro grandes grupos cooperativa enquanto uma extensão da atividade dos proprietários portanto um processo de integração vertical eles destacam o principal autor nesse caminho que é o Philip de 1953 também está citado isso as cooperativas enquanto firmas independentes então por uma lógica da teoria econômica essas cooperativas classificadas nesses diferentes formas uma cooperativa também poderia ser classificada categorizada ou conceituada como uma coalizão entre indivíduos e uma cooperativa também enquanto organização econômica poderia ser considerada como um nexo de contrato então abordagens bem teóricas agrupadas para poder dizer se nós vamos estudar as cooperativas cooperativa enquanto organização econômica a gente tem que ter muito claro o que que é a definição dessa organização econômica que nós estamos falando aqui é bem a linha da economia neoclássica do tipo é uma firma independente e portanto o que está sendo feito ali dentro as escolhas que estão ali são feitas pelos gestores independente dos sócios não nega a existência do conselho de administração do conselho fiscal mas a escolha é do que vai acontecer dentro da cooperativa independente dos sócios as cooperativas enquanto extensão das atividades dos proprietários ou enquanto integração vertical ao contrário diz que tudo que vai acontecer na cooperativa é exclusivamente decisão dos sócios não cabe ao gestor decidir o que vai ser feito lá dentro cooperativa enquanto coalizão entre os indivíduos aqui é um ponto que já começa e talvez até pela evolução da teoria colocar como se fosse um jogo de interesses entre os grupos de cooperados entre os cooperados e gestores de forma que o processo de continuidade ou o que vai ser feito pela cooperativa é um resultado dos jogos estabelecidos entre essas pessoas e aqui a figura da heterogeneidade ela é muito clara ou ela é mais próxima da realidade do que a gente trabalha e por fim uma cooperativa enquanto uma organização econômica como um nexo de contrato e talvez esse seja o tema mais recente quando alguém está estudando na área de economia de organizações vai para a área de governança vai para a área de gestão é um contrato um conjunto de contratos e parte desses contratos está entre proprietário e gestores entre proprietários e a organização e entre proprietários propriamente ditos o fato é nós e funcionários nós temos quatro formas de classificar cooperativas podem ter outras obviamente tem outras mas na literatura a gente encontra esses quatro grupos ou essas quatro definições e aí quando vem para o Brasil o que que efetivamente a gente estuda ou como que a gente estuda o ponto é que como que essas características necessariamente se consolidam ou essas diferentes visões se consolidam para pensar numa cooperativa agropecuária os pontos que cada um daquelas daqueles elementos ou daquelas definições sobre cooperativas aborda segmentado a gente consegue agrupá-los pensando na forma como o direito de propriedade nessas cooperativas se dá e aí quando nós vamos falar de cooperativa portanto numa ótica teórica a gente consegue efetivamente separá-la das outras organizações de propriedade coletiva considerando características do seu direito de propriedade separadamente direito ao resíduo e direito ao controle e isso dá a formação do direito de propriedade mas olha só o direito de propriedade na cooperativa e essa é uma característica exclusiva da cooperativa exclusiva ao usuário do seu produto e serviço só pode se tornar sócio da cooperativa quem vai usar o seu produto e seu serviço então portanto essa seria uma característica que distingue a cooperativa das demais organizações não comercialização do direito de propriedade eu não tenho mercado secundário eu não tenho mercado de ações o meu direito de propriedade ou ele é devolvido ou eu peço para o conselho para eu poder passar para outra pessoa mas o fato é ele não é comercializado e mais um detalhe o direito de propriedade ele é limitado para mim ao período que eu sou sócio enquanto eu sou sócio dessa estrutura eu me tornei sócio e posso votar na assembleia posso participar de tudo que a cooperativa está fazendo enquanto eu sou sócio depois que eu deixo de ser sócio eu perco a maior parte eu sou um convidado eu não sou mais proprietário dessa estrutura e nessa lógica ainda separando um pouco porque isso é muito claro para a gente o direito ao resultado na cooperativa ele é proporcional às transações que eu fiz na cooperativa naquele ano no fundo é isso que eu estou querendo dizer e portanto quanto maior o uso maior o resultado e um outro ponto que é extremamente relevante que é o direito de controle nas cooperativas e aí aqui sim é verdade também o capital não implica em voto eu posso ter mais ou menos capital eu vou ter um voto e portanto a alocação de autoridade dentro da cooperativa não implica na quantidade de capital que eu tenho mas sim na quantidade de votos que eu recebo isso sim são particularidades que esse negócio tem e aqui embaixo eu também coloquei alguns papers que vão nessa lógica destacando essas características porque esses pontos efetivamente vão dar condição de a gente fazer um apronto teórico uma definição teórica sobre cooperativas eu não quis colocar aqui o que a gente definiu no nosso trabalho como o que seria uma cooperativa agropecuária no final posso até apresentar mas assim o que eu estou querendo trazer até aqui é cooperativismo e cooperativas a gente precisa saber exatamente qual é a inter-relação entre eles e como que a literatura trata as cooperativas e no caso em particular as cooperativas agropecuárias indo para a segunda parte eu a gente coloca o seguinte aspecto como é que estão essas cooperativas no Brasil e eu estou olhando aqui o celular está rápido o tempo corre só para mostrar e aí aqui é bem informativo mas olha só eu acho que aqui todo mundo também tem uma noção de que isso está acontecendo os dados aqui são da Receita Federal nós tínhamos em janeiro em fevereiro desse ano de 2020 matriz cooperativa matriz 15.690 cooperativas existentes no Brasil e a a essas matriz a essas cooperativas nós tínhamos 16.901 filiais como é que isso está distribuído no Brasil o sudeste concentra a maior parte das cooperativas matriz e o sul concentra a maior parte das filiais das filiais de cooperativas uma idade média de 16 anos para a cooperativa matriz e uma idade média de 14,4 anos para uma cooperativa para uma unidade filial de uma cooperativa aparentemente a gente as cooperativas vivem mais que essas outras que outras empresas se você pegar o tempo de vida médio delas essas idades são são distintas tá bom além dessa distribuição geográfica olhando então por dentro das regiões no sudeste como acho que seria de esperar São Paulo concentra a maior parte seguido por Minas Gerais isso também equivale na parte de filial agora é interessante os números absolutos mostram uma coisa mas quando a gente vai fazer a proporcionalidade em termos de município considerando a quantidade de municípios em cada estado esses números mudam e veja Rio de Janeiro por talvez ser um estado pequeno quando a gente faz matriz por município Rio de Janeiro se destaca bem filiais por município também se destaca bem óbvio que Minas Gerais por ter muitos municípios também é uma coisa que diminui a quantidade ou a representatividade das cooperativas embora Minas tenha as cooperativas com maior idade média e também só para destacar um ponto interessante uma vez que a gente pode ter concentração na capital e nas áreas metropolitanas aqui eu só considerei a capital não considero a área metropolitana a gente está fazendo para as áreas metropolitanas mas veja só 37% das cooperativas do Rio de Janeiro estão na cidade do Rio de Janeiro isso vai ser legal olhar também para os outros estados no sul no sul Rio Grande do Sul mantém a maior concentração de matriz e filial agora quando a gente faz a proporção disso para até interessante porque na verdade quando a gente vai falar de filial o Paraná tem uma concentração maior que Santa Catarina comparado a matriz mas quando a gente vai olhar esses dados de forma relativa o Paraná o Rio Grande do Sul continua sendo ainda o maior número de matrizes por município mas o Paraná é o estado que tem a maior permeabilidade nos municípios considerando as filiais e o Rio Grande continua ali ainda com as cooperativas com maior idade e esse número essa idade ela é interessante porque ela mostra para a gente a longevidade desse tipo de organização econômica e também tem a maior porcentagem ali em Porto Alegre tem considerando os outros estados mas você veja que é baixíssimo se a gente considerar só a capital obviamente comparado com talvez São Paulo Espírito Santo Rio de Janeiro fica baixo fica muito acima mas enfim se a gente pensar só na capital era um número relativamente baixo mas para o Centro-Oeste Goiás lidera Mato Grosso também vem na sequência mas se a gente fizer se nós fizermos esses termos relativos por município a gente vai ver que o Mato Grosso ainda continua com o maior número de cooperativas por município e é interessante porque dada a dimensão territorial do Mato Grosso a gente não imaginaria isso mas no caso específico pensando aqui na concentração na capital você vê que o Mato Grosso do Sul é o que mais tem concentra as cooperativas daquele estado e idade média aí Distrito Federal e filiais em Goiás e eu tirei da amostra eu descartei porque Distrito Federal é só Brasília no caso estava tudo concentrado em Brasília então não fazia sentido a região norte que também chama bastante atenção quer dizer Pará é o estado com o maior número de singulares matriz mas você pega Roraima Rondônia perdão com o maior número de filiais é muito mais distribuído as cooperativas no estado de Rondônia por exemplo e olha que interessante se a gente pegar esses números quer dizer Acre obviamente tem uma quantidade pequena de municípios mas olha a concentração nos estados da região norte e aqui eu estou dizendo só da capital não estou colocando a região metropolitana alguns estados aí tem região metropolitana e talvez se a gente fizesse isso para o Pará a gente perceberia mas olha só tudo acima de 20% quer dizer acaba sendo nessas regiões de fronteira a presença das cooperativas fica mais concentrada na capital por fim na região nordeste a gente vai olhando para esses dados Bahia o maior estado necessariamente ele tem a maior concentração tanto de filiais e centrais o Ceará se destaca bastante pelo número de filiais e também se destaca quando a gente faz essas quantidades relativas mas chama atenção também o fato do Rio Grande do Norte ter as cooperativas daquela região como as cooperativas com maioridade com maioridade média pelo estado comparativa às demais regiões e também aquela que concentra a maior quantidade de cooperativas na capital eu penso que tem mais alguns pontos aqui acho que esse dado também é muito legal de olhar como que estão como é que estão migrando as cooperativas no Brasil a gente sabe a gente olhou aonde elas estão ali matriz de filial mas a pergunta é tem cooperativa do sul do Brasil atuando em outro estado ou em outra região não é nem em outro estado se estiver em outro estado dentro da sua região tem uma proximidade geográfica enfim como é que está isso como é que está essa história dentro do Brasil aí a gente criou essa tabela que é a migração das cooperativas no Brasil olhando por região a gente também tem por estado mas mostrando aqui para vocês só por região a gente chamou de empreendedora é a cooperativa que sai do centro-oeste e vai atuar em outro estado ou a cooperativa que sai do sul e vai atuar em outro estado as acolhidas são as cooperativas que vieram de outro estado e estão de outro estado não de outra região e estão naquela naquela região portanto então veja só no centro-oeste nós temos 42 cooperativas empreendedoras o que é isso 42 cooperativas cuja matriz está na região centro-oeste e ela está atuando em outro estado ela tem uma filial em outro estado ela tem uma filial ela tem filiais no sudeste ela tem filiais no norte no nordeste e no sul para resumir essa tela que eu acho que ela acaba mostrando bem esse movimento das cooperativas constituídas ao longo do Brasil o sul é o estado é a região com o maior número de cooperativas empreendedoras aquelas que tem a sede no sul mas estão operando em outros estados preferencialmente na região sudeste na sequência na região centro-oeste depois no nordeste e no norte e o estado que mais recebe cooperativas acolhe cooperativas de outra região o estado não mas a região que mais recebe cooperativas de outra região é a região sudeste e aí aqui eu fiz algumas reflexões será que é porque aqui está o maior mercado consumidor talvez pelo maior ser o maior centro de negócios o fato das cooperativas do sul está migrando para outros estados e regiões isso é um efeito de tamanho o que é isso e daqui a gente vai pode ter várias outras questões relacionadas só para destacar as principais empreendedoras estão em Santa Catarina são 217 cooperativas de Santa Catarina operando em outro estado isso equivale a 24,7% do total de cooperativas de Santa Catarina na sequência viria as de São Paulo mas isso equivale a 5,6% do total de cooperativas em São Paulo ou paulistas propriamente no Paraná 140 cooperativas operando em outro estado e aí 16% do total delas Rio Grande do Sul e Minas Gerais então essas são as cooperativas ou os estados com maior número de cooperativas empreendedoras e aí olhando ainda nessa lógica uma vez que a gente começou a olhar para essas coisas olha então vamos olhar pensando em tamanhos considerando o número de filiais dessas organizações quais são efetivamente as cooperativas com maior tamanho considerando o número de filiais e a distância média da sede até a matriz nós vimos que a Coamo tem 173 filiais ou CNPJs de filiais depois vem a Cevara Cooper Citrus enfim estão todas elas aí o que chama atenção nessa história toda é a distância média então a Cevara tem a maior distância média o Cicred Vale do Piquiri Paraná São Paulo na verdade é o maior a maior distância média dentre essas que estão aí o ponto que talvez aqui mereça destaque a gente aqui só olhou para as 10 maiores das 15.690 cooperativas somente 2.555 delas tem pelo menos uma filial então nós estamos falando que tem 13.000 e tralala que só tem a matriz então pensar impermeabilidade é pensar naquelas que tem filiais pensar em competição é pensar naquelas que tem filiais e aí o Paraná e isso está de acordo com as empreendedoras o Paraná com 6 Santa Catarina com 2 Rio Grande do Sul e São Paulo com uma cada um enfim eu acho que aqui a gente pode talvez parar acho que a atividade econômica a gente pode deixar para um outro momento acho que o horário exige e talvez a gente pudesse ficar por aqui por enquanto depois a gente pode voltar nesses dados mas enfim eu acho que para dar oportunidade inclusive para as outras pessoas participarem acho que eu prefiro parar por aqui por hora agradeço a participação a possibilidade de estar comentando isso com vocês e estamos abertos ao debate Marcelo obrigado desculpa pelo tempo aí enfim ok Davi eu agradeço a sua apresentação eu vou fazer alguns comentários aqui mas aí e também depois que eu fizer os comentários a gente vai deixar aberto para quem quiser participar fazer algum questionamento ele se inscreve lá no chat né e a gente segue a ordem das inscrições ali então começando o meu primeiro comentário né a sua apresentação aí é o nosso título aqui dos nossos seminários multidisciplinares né em cooperativismo e cooperativas é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é essa característica multidisciplinar ali se a gente vai buscar uma definição né então a ideia de cooperação e de cooperativa ele tem ligação aí com a ciência política né com sociologia com a economia com a biologia evolucionária com a antropologia com a psicologia é tem uma série de áreas de conhecimento né que tentam de certa maneira explicar por que que as pessoas cooperam né por que que as pessoas estão envolvidas nessa atividade de cooperação e como que você cria uma empresa né pra viabilizar essa atividade de cooperação e aí a ciência política ela é muito interessante você tem um trabalho um livro né a evolução da cooperação do Robert Axelrod que ele mostra que mesmo né é em situações em que você tenha aqueles indivíduos que olhem o seu próprio interesse né mesmo naquela situação de pessoas egoístas a cooperação pode emergir ali desde que você tenha regras né desde que você tenha instituições que é consigam ali é estabelecer moldar o comportamento das pessoas em torno da ideia da cooperação então isso aqui já abre um caminho aí pra gente é entender as cooperativas como você bem coloca aí sobre a questão é das instituições da definição dos direitos de propriedade é a gente encontra ali na sociologia né na sociologia econômica também é uma série de questões que estão ligadas aí a a vida econômica da pessoa as relações de confiança que se formam entre as pessoas a reciprocidade a vergonha né é o altruísmo a ideia do altruísmo do egoísmo também está muito na biologia evolucionária na antropologia hoje a antropologia você tem também um ramo de antropologia evolucionária aí que destaca muito essa questão de como né os reciprocators os cooperators ou como que no processo de evolução histórica esses genes ali se mantém então e também a psicologia muito a questão do altruísmo desse comportamento das pessoas influenciando a cooperação então a primeira chamada minha em relação a essa ideia de que você tem um aspecto multidisciplinar a grande dificuldade é que a gente não consegue juntar todas essas áreas de conhecimento numa definição única porque muitas vezes cada ciência dessas aí ela tem a sua área de atuação ela tem os seus pressupostos e muitas vezes os pressupostos não conversam com o outro eu gosto de citar muito o exemplo da economia a economia tem um pressuposto um economista de mainstream você tem um pressuposto do individualismo metodológico que ele é uma questão que não conversa muito com a sociologia porque para quem que está envolvido na sociologia esse pressuposto não é bem aceito então é muito difícil você construir uma definição única que abarca todas essas áreas de conhecimento dado essas dificuldades que você tem mas é um caminho interessante de tentar unificar isso uma teoria cooperativista a partir das contribuições que cada uma dessas ciências dão em relação a isso e aí o segundo ponto que eu gostaria de destacar é essa discussão que vem desde o socialismo utópico que é a questão de melhores pessoas então para um socialismo utópico a questão estava nas pessoas as pessoas sendo altruístas sendo tendo comportamento assim leva a cooperativa a caminhar nesse sentido já para a teoria econômica as preferências são dadas a questão são as instituições ao invés de melhores pessoas o que interessa existir são melhores instituições se você tiver boas regras as pessoas vão se comportar da maneira como se deve na medida que você consegue moldar os seus comportamentos ali e aí você fala bastante ali sobre uma questão que eu vejo importante se você quer construir um conceito de teoria das cooperativas a partir da economia é importante esse entendimento aí do conceito de direitos de propriedade e aí você tem desde o Mike Cook que você tem você já tinha desde o Kondo vários autores já destacavam que dentro de uma cooperativa você tem os direitos de propriedade vagamente definidos e essa indefinição dos direitos de propriedade ela causa uma série de dificuldades se a economia se a medida que a cooperativa vai crescendo a medida que ela tem a inserção no mercado ela está inserida de certa maneira no mercado e aí você teve artigos aí famosos sobre os cinco problemas associados aí a essa definição de cooperativas ou seja na medida que você tem uma doutrina cooperativista na medida que você quer interpretar essa doutrina a partir de uma teoria econômica a partir da nova economia institucional começam a surgir problemas ali que aquela cooperativa vai ter e principalmente à medida que ela cresce quanto maior ela fica mais evidente ficam esses problemas então é importante a gente enfatizar aqui esse conceito de direitos de propriedade ou seja as restrições legais que você tem em relação àquele recurso coletivo que está sendo colocado ali né essas essas isso deu origem a uma série de discussões se de fato é esses até que ponto essa doutrina cooperativista não limita o crescimento da cooperativa e não impede e não dificulta sua inserção ali dentro de um mercado na medida que ela está crescendo então o comportamento oportunista por exemplo do carona do indivíduo ele pode ser muito facilitado na medida né que você você pode ficar esperando a cooperativa ser constituída depois que ela ficar né que ela tiver já consolidada você deixa para entrar depois na cooperativa porque os primeiros que são os primeiros que formam a cooperativa são aqueles que estão tomando o risco de formar a cooperativa estão investindo recursos se aquilo não der certo eles vão perder é melhor você ficar do lado de fora né ter aquele comportamento de São Tomé depois que a cooperativa for constituída eu entro e eu vou ter os mesmos direitos do que os sócios pioneiros então o sócio que entra depois ou um sócio que é fundador da cooperativa como eles têm o mesmo direito os riscos ali não estão sendo coerentemente quem está arcando com os riscos ou com as perdas ali ela não está ocorrendo de maneira adequada no sentido de você ter incentivos para tal a mesma coisa processo tomado decisão se você tem o princípio de um homem um voto você imagina uma cooperativa agropecuária aquele que participa mais com a produção na sua cooperativa ele tem o mesmo poder de decisão do que aquele menos você pode formar uma colisão ali pela média a colisão da mediocridade aí você tem toda uma teoria que estuda a questão do paradoxo do voto e tudo leva a essa ideia de que você não poderia muitas vezes tomar uma decisão eficiente em função disso a questão da transferibilidade da impossibilidade de você transferir as suas cotas partes de um para o outro na medida que a cooperativa se valorize como existe no mercado de ações é outra questão dada ali um outro elemento do direito de propriedade que são as violações para quem comete alguma penalidade ali na cooperativa se eu sou dono da cooperativa e ao mesmo tempo eu sou um usuário do seu serviço será que eu posso ser penalizado como usuário mas na verdade eu sou dono então todos esses problemas eles acabam dificultando e aí a nova economia institucional ela tenta exatamente dar respostas a isso e colocando isso assim então nós temos aí dentro do ponto de vista da teoria econômica a nova economia institucional responde muito dessas questões que estão sendo colocadas o terceiro ponto em relação aos dados que você apresenta são dados interessantes que até então a gente não sabe quantas cooperativas existem no Brasil e como que elas estão organizadas você tem aí a OCB que tem o seu conjunto de dados você tem a Unicapes com seus dados você tem cooperativas que podem ser filiadas ou que não precisam ser filiadas você tem um sistema mais independente então a gente não tem noção de quantas cooperativas existem aí a fonte é buscar os dados da Receita Federal os registros do CNPJ como o Brasil nós temos uma lei de cooperativa quando você vai registrar a empresa você diz se ela é cooperativa se ela é uma sociedade limitada qual que é a natureza daquilo ali e aí como a gente tem uma lei você define cooperativas só que eu gostaria de ressaltar que nem todas as cooperativas que existem elas são registradas como cooperativas então você tem as empresas autogestionárias que funcionam muito no modelo de uma cooperativa e são registradas ali como sociedade anônima você tem também muitas associações você tem algumas regiões do Brasil principalmente na região nordeste norte que permite com que associações comercializem eles permitem com que associações realizem atividade econômica então se você realiza atividade econômica se os procedimentos ali segue aqueles procedimentos de acordo com o estabelecido pela doutrina cooperativista a gente poderia dizer que na prática é uma cooperativa apesar de legalmente não estar registrado como uma cooperativa então quando a gente vai analisar os dados de cooperativas no Brasil a gente incorre com uma série de dificuldades e de problemas que mesmo o Brasil tendo uma lei que muitos países não tem que em muitos você tem cooperativas igualadas igualadas a qualquer uma das empresas ali a gente tem essas dificuldades nossas que você pode ter cooperativas com outra natureza jurídica registrada com outra natureza jurídica propriamente dito então uma questão é a questão normativa a outra é a questão positiva conforme está colocado então teria uma série de considerações a fazer mas nesse momento eu acho interessante eu acho que a gente pode evoluir para outros debates específicos ali sobre essa definição do ponto de vista da sociologia econômica do ponto de vista da antropologia da psicologia da biologia evolucionária e seria bastante enriquecedor para a gente esse tipo de discussão mas aí então eu vou deixar em aberto para as perguntas e para os questionamentos para que a gente possa avançar aí e dar oportunidade para que as pessoas falem Bom dia o professor o Valdir Ribeiro do Santos da Fé ele tem uma pergunta ele quer saber como ficaria a tributação em cooperativas se é maior ou menor se compensa se compensa como cooperado participa do pagamento do tributo e se é vantajoso em relação a uma empresa normal seja ela micro ou pequena é uma pergunta interessante viu Valdir assim eu efetivamente não é minha área de estudo eu teria eu teria muita dificuldade para te responder coisas diretas mas assim o que eu posso dizer é que assim a gente em alguns estados nota que tem um incentivo fiscal muito grande para você atuar como cooperativa se eu pegar Mato Grosso Mato Grosso do Sul que são estados que eu conheço o melhor as cooperativas nesse aspecto aí esses estados eu posso te dizer que lá tem um incentivo para poder se criar numa cooperativa então em particular o exemplo do Mato Grosso produção de algodão a parte de comercialização de algodão e a parte de grãos o incentivo para você fazê-lo via cooperativa dado por exemplo a parte de ICMS ele é altíssimo mas efetivamente assim eu não teria condições técnicas de te responder um pouco um pouco mais disso se algum se alguém aí tiver condição de complementar eu acho que fique à vontade o que eu posso dizer é isso em alguns lugares o estado incentiva a presença da cooperativa mais algum ponto gente Davi só então fazendo um complemento existe uma questão aí por exemplo por que que uma cooperativa deveria ter algum tipo de diferença fiscal em relação a qualquer empresa qual que é a natureza o que justifica isso então existe uma primeira justificativa que é a questão dela ser sem fins lucrativos só que isso é uma questão muito polêmica e lógico existe a diferença entre receita e custo né você chama de sobra na cooperativa ah isso é uma sobra porque isso é revertido em prol dos trabalhadores e não em prol do capitalista se esse resultado fosse em prol do dono do capital seria lucro como é revertido em prol dos trabalhadores então você chama isso de sobra na verdade se você vai lá pelo conceito de mais-valia isso é mais-valia porque se tem um excedente isso foi extraído de alguém do consumidor né então existem algumas justificativas que muitas vezes elas não vão encontrar um respaldo ali junto da da questão teórica né elas não teriam respaldo teórico se você pensasse por outro lado né nós poderíamos pensar as cooperativas promovem desenvolvimento regional elas promovem inclusão produtiva então elas merecem um tipo de isenção em função disso mas se você olhar né todas as empresas que estão inseridas ou grande maioria estão fazendo esse tipo de coisa estabelecida ali e assim vai né mas aí a nossa questão a nossa questão política aqui tributária no Brasil é muito complicada né de você ter um consenso em relação a isso o eu acho eu não acompanhei o chat antes mas aqui o Alexandre Florindo está se inscreveu eu não sei se tinha alguém na frente dele Ricardo não se o Alexandre tiver alguma dúvida depois o professor Valéria comentou embaixo também acho que ela podia falar depois inclusive a minha é rápida gente muito legal estar aqui com vocês parabéns pela apresentação Davi pelos comentários aí Marcelo eu acho que o meu objetivo foi foi alcançado aqui ao trazer os alunos para ter contato com o universo e com essas discussões e principalmente no na questão do estímulo e é principalmente pensando nesse público e eu 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 não sou pesquisador da área mas olha que interessante da primeira pesquisa desculpa da pergunta que foi feita e do comentário do Marcelo eu estava fazendo algumas anotações aqui então é comentário não é não é nem questionamento para agora ela está na forma de pergunta mas não precisa ser respondido é que eu gosto muito da história da agenda né que veja na uma das coisas que o Davi comentou e o Marcelo os dois né assim opa algumas algumas empresas elas atuam como cooperativas mas não se autodenominam como tal né do ponto de vista da natureza jurídica né tem 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 uma agenda de pesquisa aí né por quê ou seja como é que o contrabalanceamento de estímulos quando há e ou barreiras quando há por que que esse cara não vai né então eu achei bem interessante e aí depois no comentário do Marcelo né que ele falou assim o que que justificaria né aí também eu acho que tem agenda né ou seja elas elas têm um impacto diferente das outras empresas ou é o mesmo que justificaria né e só só pra são perguntas mas não pra ser respondida agora só pra ver como é que eu gostei estão de parabéns aí eu acho que tem várias agendas né lá no grupo vocês discutem isso a gente comentou aquele dia né Davi então é isso gente obrigado aí pelas pelas apresentações pelo comentário Marcelo e Davi Oi Valéria é inicialmente parabéns aí né Davi Marcelo amigos aí de longa jornada mas a gente sempre tá aprendendo acho que teve eu notei muita coisa aqui mas depois a gente conversa mais mas eu acho que só porque veio esse ponto aí da da tributação eu acho que como a gente tá num grupo aí de várias pessoas e achei super legal aí a proposta do Alexandre né da gente estar levantando propostas aí de agenda em relação a essa questão da sobra zero né até o professor Marcelo mencionou existe a sobra mas existe uma discussão que se ela for zero ela pode também estar atendendo ao próprio cooperado né inclusive a gente alguns aqui nós temos o conhecimento do trabalho da Paola que ela justamente tentou medir o benefício de cooperativa agropecuária nessa transação aí do produtor com a própria cooperativa em que o benefício se dá nesse momento de transação e na hora que você apura o resultado da instituição não necessariamente ela tá gerando a vamos dizer assim o esse retorno mas esse retorno ele tá sendo medido antes né então eu acho que é uma discussão que ela tá de uma forma inicial mas é tentando né a Paola fez na área de contabilidade é tentando trazer isso pra como é que você mostra né esse esse benefício do cooperado aí Davi eu só queria deixar algumas outras questões acho que não dá pra responder tudo né eu acho muito legal também essa proposição do Marcelo das diversas áreas de como é que a gente visualiza aí o cooperativismo cooperativo e eu acho que o foco ali da questão da das pessoas né na minha visão talvez da crença né e da doutrina eu acho que ela faz toda uma diferença né das pessoas envolvidas porque é aquilo que você falou o exemplo de São Roque talvez não se aplique em outro lugar mas é justamente a ideia do envolvimento das pessoas seja ela em qualquer dimensão né econômica, social, legal porque a partir do momento que se compromete você consegue pegar esses casos e eles não não são possíveis mesmo de extrapolar por quê? Porque a minha a minha percepção é que as pessoas envolvidas fazem toda uma diferença e aí é aquele debate né instituição cooperados cooperativa e a coisa tem que caminhar junto então acho que esse é um foco que eu acho que a gente e é difícil né porque você medir esse impacto a partir das pessoas envolvidas é que talvez possa mostrar algum diferencial e quando se gerou também aquela outra pergunta as cooperativas afetam o bem-estar social olha a gente está discutindo algumas questões na área de crédito e talvez o que a gente consegue perceber se o bem-estar na área de crédito está sendo relacionado às taxas praticadas talvez a gente está percebendo um bem-estar para quem está envolvido com a cooperativa mas não está percebendo uma internalidade para a sociedade como um todo então assim é algo que a gente tem que pesquisar porque às vezes o discurso é ela gera um bem-estar mas esse bem-estar ele está focado em quem apenas está envolvido então você acha abrir para as outras áreas também para o agro e as demais aí vem uma outra questão também Davi que acho que gera pesquisa futura quando uma outra fala sua é que você mencionou que as cooperativas elas têm agro pelo que eu entendi tem um tempo maior de vida em relação às demais empresas o tempo de vida e o tempo de existência dessas cooperativas será que essa questão também está um pouco relacionada com aquele fato com o aumento de expectativa de vida das pessoas porque você mencionou muito bem lá no direito de propriedade a questão do controle a questão que se desfaz ou seja você está enquanto você está presente depois você não está mais então será que isso também está gerando algum impacto ou será que as cooperativas estão no caso agro e as demais trabalhando na questão da sucessão e aí elas estão continuando por mais tempo enfim eu acho que é muita coisa para a gente pensar e só uma última eu não vou falar mais não vou tomar muito tempo mas como você discutiu essa ideia de cooperativas empreendedoras que elas estão indo para outras regiões eu fiquei pensando que a gente assim seria algo para discutir qual foi realmente essa necessidade o que está gerando dessa necessidade de expansão esse aumento da área de atuação porque quando você vai lá para a doutrina e aí você tem a linha que atende a cooperativa conversa a instituição conversa com o cooperado e quando você amplia isso qual está sendo a real dimensão dessa ampliação aí será que o enfoque está vindo mais pelo lado econômico que é uma questão de economia de escala enfim muita coisa aí para a gente discutir mas tem mais gente aí querendo falar mas parabéns pelo trabalho Marcelo também sempre parabenizo pelo debate sempre instigante né parabéns obrigado galera pelo que eu vi aqui a Marta e depois o Reginaldo isso obrigada bom dia então a todos e todas uma grande alegria estar participando aqui desse debate com pesquisadores aí tão qualificados queria cumprimentar o Davi pela apresentação que foi bastante provocadora também né assim nos me gerou confesso até um certo desconforto e até uma autocrítica em relação a toda a pesquisa que a gente vem fazendo e mostra como a gente ainda está engatinhando né na pesquisa do cooperativismo por isso que eu acho que é importante a gente estar promovendo momentos como este para nos fortalecermos criarmos redes de pesquisa para conseguir avançarmos mais substancialmente né para compreender essas organizações tão complexas e eu vejo assim a minha fala se soma muito a fala do Alexandre da Valéria que me antecederam essa questão da definição de cooperativas e eu gostei muito dessa forma que tu trazes do empírico e o teórico mesclando isso né e essa crítica do Marcelo que foi muito interessante o papel da doutrina nessa definição porque eu fiquei me perguntando ao ouvir o Marcelo mas se a doutrina ela é questionável para a gente fazer definição então o que de fato distingue as cooperativas de outras sociedades de capital então me parece que essa essa concepção empírica e até mesmo em termos de legislação que nós temos na definição das cooperativas em relação a todos os aspectos que isso vem junto direito de ser propriedade a questão do do voto que realmente eu concordo absolutamente com o Marcelo isso não gera incentivo mas talvez seja isso que as diferencie né então quantas questões a gente para pensar e depois de definir também essas organizações ou pensar numa definição de escopo como nas nossas pesquisas e sobretudo as quantitativas a gente que às vezes passa uma régua no que é cooperativa ou pega pelo CNPJ ou pega dados da OCB em bases secundárias aí vem aquela questão né aquele dilema que o Davi traz muito bem tá mas ela se diz cooperativa mas talvez não tem uma prática segundo os princípios mas por outro lado tem talvez organizações que tem uma prática mas não se considerem cooperativas então isso talvez coloque em xeque até todos os nossos achados até então então veja como tem muitas questões conceituais e para a gente delimitar esse campo de estudo também então eu acho que a discussão assim está bastante interessante eu acho que a gente pode criar aí momentos futuros e logo para a gente estar avançando em algumas questões e essa questão que o Marcelo traz também da questão da sobra que também já foi falado aqui a questão da mais-valia que ela é gerada pelo consumidor sim é gerado mas na cooperativa o consumidor é o cooperado então tem esse ponto também então quantas questões assim eu também não tenho uma pergunta especificamente acho que eu devolvo mais perguntas mas dizer assim que está sendo um momento muito rico para a gente também um pouco sair da zona de conforto e refletir sobre questões assim que são estruturantes quando a gente pensa em pesquisar o cooperativismo e ver o quanto a gente tem para avançar e quanto desafiador é compreender as cooperativas então parabéns aí pelos promotores do evento estou muito feliz por estar aqui com esse debate assim tão qualificado Obrigado Marta podia passar já para o Reginaldo né Reginaldo por favor Ok então obrigado pela oportunidade de tê-los aí assistir essa apresentação muito interessante do Davi com o mental Davi com o mental Marcelo e os demais colegas eu só queria dar uma contribuição rápida que seria o seguinte bom primeiro esse desafio de tentar consolidar uma teoria da cooperação realmente é muito grande então nós temos diversas teorias econômicas sociológicas psicológicas do direito e muitas vezes há uma certa dificuldade dessas teorias se conversarem uma certa incomensurabilidade entre teorias cada uma parte de um pressuposto então não é tão fácil fazer esse trabalho né mas vale a pena a gente se aprofundar nisso a minha visão é a seguinte é que nós estamos trabalhando com uma organização muito complexa né e quando a gente lida com a complexidade talvez a gente tenha que recorrer a uma postura etistemológica um pouco diferente sair um pouco da postura mais objetiva mais positivista e ir para outras outras formas de estudo de visão de mundo né e eu tenho tentado fazer isso e uma baseado no que baseado em que a própria literatura o Duffer e até o até o George Hendrix de um artigo dele ele sugerindo que a gente passe a ter uma visão sistêmica em relação a cooperativa um pensamento sistêmico um foco sistêmico só que isso faz traz a necessidade de você epistemologicamente pensar diferente porque a teoria de sistemas o enfoque o pensamento sistêmico ele foca mais assim no processo de mudança a transformação como que a realidade se transforma ao longo do tempo entender o processo de mudança e aí a gente poderia identificar aí três subsistemas dentro do sistema de uma cooperativa né um é o subsistema da associação de pessoas né a cooperativa sendo analisada como um grupo de pessoas aí mais sobre a questão sociológica o outro subsistema é a própria questão do empreendimento econômico cooperativa como uma unidade operacional que tem coletiva né que tem objetivo econômico de proporcionar uma evolução não só da cooperativa mas a evolução econômica dos cooperados então pra mim cooperativa não é o CNPJ da cooperativa cooperativa é o CNPJ mas todo o conjunto de CPFs dos cooperados o que que tá acontecendo não só no balanço da cooperativa em termos econômicos mas o que que tá acontecendo em termos de evolução econômica em relação aos empreendimentos individuais de cada cooperado né então aí você amplia a visão então você tem uma associação de pessoas você tem um empreendimento coletivo com objetivo econômico e você tem ainda o subsistema que vem da doutrina vem de toda parte assim num sistema jurídico organizacional que leva uma legislação que deve ser observada né então de fato é uma questão bastante complexa e a a visão sistêmica ela poderia né dar uma contribuição aí para um entendimento um pouco mais adequado do que essa organização né certa vez eu li um artigo do francês que ele chamava a cooperativa de terrible infant quer dizer uma criança terrível né difícil de entender né que foi criada uma uma doutrina vamos dizer assim que vem lá do pensamento socialista utópico mas que nas nossas condições ela tem que se adaptar no sistema capitalista econômico né então não é tão simples assim né daí todas essas dificuldades então eu aqui no no Paraná eu tenho procurado trazer essa essa ideia sabe da gente ampliar a nossa visão indo para uma epistemologia um pouco mais menos objetiva né que e aí a teoria de sistemas eu acredito que pode dar uma contribuição mas é um grande desafio porque requer inclusive uma repostura assim um reposicionamento de até epistemológico sabe é a contribuição que eu gostaria de dar obrigado Reginaldo olha eu tenho certeza que tem muitas questões aí tenho certeza que tem um monte de de pontos que certamente todos tem aí para contribuir mas acho que até para deixar um gostinho de talvez quero queremos estar na próxima a gente tinha se proposto a fazer isso em uma hora e aí aparentemente isso não é possível ou é possível num outro formato enfim mas se se o Marcelo achar que tudo bem a gente podia começar a pensar em encerrar mesmo né Marcelo que assim eu tenho certeza absoluta que muita gente aqui tem muito para contribuir inclusive com visões diferentes enfim eu eu de minha parte queria mesmo talvez não criar o desconforto mas efetivamente pensar ou deixar talvez essa mensagem do tipo o quanto efetivamente a gente está separando as coisas a gente quer fazer um approach teórico que a gente precisa responder perguntas que são extremamente importantes por exemplo o efeito sobre o bem-estar mas ao mesmo tempo a gente precisa para poder fazer isso talvez a gente tenha que mudar a forma de observar tudo isso mas o observar tudo isso implica muitas vezes em olhar as condições que a gente está desenvolvendo no nosso estudo ou do tipo as nossas crenças ou evitar o máximo que as nossas crenças orientem a nossa análise de resultado um pouco mais ou menos assim enfim eu só quero agradecer dizer que é um prazer e espero encontrá-los numa próxima oportunidade a gente vai fazer isso sempre que possível às sextas-feiras então de minha parte eu agradeço Marcelo contigo obrigado viu ok eu também agradeço aí todos e coloco que estamos à disposição quem quiser contribuir com a gente vocês vão ser convidados para outros eventos mas quem quiser também está apresentando quem quiser está discutindo nós estamos abertos aí os nossos e-mails a comunicação então nos colocamos aí receptivos para que vocês venham participar com a gente e quem quiser o Reginaldo falou aí sobre a questão da abordagem sistêmica né então foram surgindo aí sugestões para discussões assim como Alexandre também a professora Valéria então nós estamos abertos a todas essas possibilidades eu agradeço também a todos aí encerro por aqui né então tá gente até breve um abraço a todos bom almoço viu vamos lá vamos cooperar com esse almoço aí Davi